Cê tá ligado, o rap é minha trajetória Já calei várias bocas, agora a sua vai ser a próxima Então cê tá ligado, eu creio que cê não desce mais ali na igreja Pra fazer uma peça que seu rap é sinal Eu vou chegando agora, cê vai ficar morto agora Cê tá ligado que teu verso é escroto, vou te deixar em igreja Um escroto, escroto, que fica mais macabra Batalha é de rima, não batalha de palavra Você não filou nada, que isso, rima improvisada Falou morto com morto e não entendi mais nada Mas ó, olha só meu chapa, você tá vazio Sua trajetória é igual um funil, foi pelo ralo, acabou Igual um mano de verde que acabou de chegar de Salvador Vem lá pra cima, se liga na minha rima Aí casais, esse é o caso de quem não usa na camisinha Se liga agora, pode pra, vai bem agora, cê mora agora Vai improvisar, se liga só, tu se acha a rua, deixa de caô Eu não creio o rap, o rap que me criou Deixa eu te dizer, se liga só, não se iluda E continua a minha saída Fica quieto aí, calha a boca nessa pita MCTH, TH da Paraíba E presta atenção, meu rap é pra frente Vocês é pra frentão, dois cusão Facilão, nós não arrumamos nada Aqui é improvisada, acabo com a sua cara Aí, na nevalha, pesada desse jeito Eu mostro pra vocês que o que eu faço é respeito Se você tá ligado, que eu chego aqui com o peço estreito Cê falou que eu faço rap De palavra que eu te ganho de qualquer jeito Eu chego na hora, o rap é minha moradia E melhor eu faço estadia Estadia Estadia, chapa Mas tem só um defeito Você não rima de qualquer jeito Você é de qualquer jeito, não tem jeito Eu vou falando pro amigo Como é que eu vou passando se esse irmão já tá fudido Yo, 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 yo Você não fazendo esses movimentos Não sabe quem me lembrou Tá ligado, street fight, do lutador, de sumô Deixa eu te dizer, deixa eu te falar Vou te bater, me diz aí que você vai fazer rapaz E aí, veja só A sua rima é igual o Hulk desse negro paraíba Feia pra caralho Cês são dois otários Aqui não leva nada Tchau, tchau Adversário, já foi? Primeiro round pra conta Terminou Começa Pazanaro na voz de Jay O problema é de vocês Resolvam Pazanaro, comece Aê, veja só Hoje é minha primeira vez E eu já fiz mais dois freguês É tiração Esses mano não é função Improvisado agora Aqui, aqui Essa é a sessão Veja só Aqui, aqui é papo reto Esperto Pazanaro e Mojica Ovário e Bebeto Leve, tem que só Essa sessão Vai, bate a bola no gol Vai, vai, essa fita na função Sou poeta O super humano Chego no prédio Faço rapel Olha só Tu cala a boca Agora se tem prova Essa é a sua derrota E não tem bolso de mel Deixa de dizer Se liga, pode pata Cheguei agora Na Kinect Chegou pra improvisar Chega mandando rima Não, agora não te luta Mandando rima Chega que te assassina Dessa conduta Conduta? Cê é muito falto O rap te criou Então cê é um filho bastardo Nem ele te quis Você é muito infeliz Vou chegando aqui E mano, saindo suave Sem um tris Aí parceiro Pode passar o dois Infeliz Adversário Mojica Passa logo o giz Tá fora dessa rima Pega o seu parceiro Vai pra Paraíba Como disse meu amigo Nessa sinta Cê tá ligado Meu rap é minha zona É a sua Primeira vez Eu vou tá pra casa Todo cheio de hematoma E coma Aqui cê tá ligado Que meu crespo é raiz Falou de Paraíba Mano, eu faço rap Em qualquer localidade Do país Cê tá ligado Eu vou chegando aqui Falando bem Diversificado Diversificado Aí Cês não é esperto Vem rapado Aí Diversificado Cês não é esperto Vem rapado De ponta cabeça Não subiu Foi pro inferno Otário Aí cê tá ligado Não entendeu O improvisado Porque não deixei recado Minha rima pega e te choca Você aqui não importa Minha rima te mata Ela pega e te sufoca Esse é o reflexo da ignorância Quando o nosso governo Fecha mais uma droga de escola Escola É isso mesmo Eu vou chegando Põe saco na cabeça E falo Cadê o baiano Passa pra mim Que eu vou chegando Nesse plano E cê tá ligado Agora eu vou te falar Falou de escola Acho que é pra lá Que tu tem que voltar Cê tá ligado Minha rima é os contrários Eu vou mandando aqui Me espancando aqui No papo acessar Eu vou destruir o nome Destrindo o médio aniversário E cês ouviram Mano Nem falo nada Nem falo nada Cês ouviram Vocês ajudam a decidir Certo? Façam barulho para Mojica e Fasanaro Barulho para The Professor E Dark Knight Por vocês Mojica e Fasanaro Jurados em 3, 2, 1 Mojica e Fasanaro Na próxima fase Máximo respeito Valeu demais